Pegar o ventilador senão eu não vou aguentar não, velho. Pelo amor de Deus. E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero ensinar uma coisa aqui pra vocês que não tem nada a ver com o conteúdo do canal, mas eu demorei seis meses pra mim estar gravando esse vídeo. Só que antes eu queria falar pra vocês que o primeiro link na descrição é do aplicativo do OneFootball. Você que é fã de futebol, você ama futebol, você tem que baixar esse aplicativo agora. No aplicativo você recebe notificações do seu time favorito, do campeonato favorito que você segue, todas as transferências, tudo você recebe no seu celular, no aplicativo do OneFootball. O primeiro link na descrição é de graça, pega em iOS e Android, então baixa aí. Bom, hoje eu vou ensinar pra vocês a como ter barba em seis meses. Talvez, né? Não é uma coisa certa. É por esse motivo que eu demorei seis meses pra fazer esse vídeo, porque eu precisei ver se realmente ia dar certo. Outra coisa também, meu Instagram tá na descrição, é ThiagoLanautix. Caso você queira ver mais fotos de mim antigamente e hoje em dia, segue aí no Instagram que tá ThiagoLanautix, lá você consegue dar uma olhada melhor, beleza? Aqui no vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouco como que era eu antes, quando eu não tinha barba, e eu agora, né? Vou mostrar um pouco melhor pra vocês. Então assiste o vídeo até o final. Bom, o segredo que eu usei aqui pra ter barba em seis meses é um medicamento, é um tratamento que você faz durante esse tempo. Então como é um medicamento, ele não é recomendado pra menor de 18 anos. Então você que é menor, cara, não é recomendado pra você usar. E você que é maior de idade, procura um especialista, aqueles médicos que mexem com o rosto, essas coisas que eu não sei o nome. Procura ele pra ver se você não vai ter nenhum efeito colateral ruim pra você, beleza? Porque como é um medicamento, pode às vezes causar algum dano pra você. Então já avisado aqui, não quero ver ninguém mandando mensagem pra mim depois. Ai, Thiago, eu comprei um negócio e deu ruim. Bom, antes de eu começar a usar esse negócio, eu era aquele cara famoso que tinha o bigode de suco. Sabe quando você bebia suco e ficava aquela manchinha aqui? Então esse era o meu famoso bigodinho. Eu só tinha pelo aqui, ó. Aqui e no pescoço, que hoje em dia eu nem tenho mais porque eu rancro. Aí os únicos lugares que eu tinha barba era um pouco aqui, um pouco aqui no bigodinho, aqui no cantinho e no pescoço. Eram os únicos lugares que eu tinha barba. Aqui era bem falhado, todo lugar era bem falhado. Eu vou mostrar uma foto aqui pra vocês, vou pegar aqui no celular. Aqui, ó. Peguei uma foto aqui pra mostrar pra vocês como que era eu antigamente. Eu não sei se vai dar pra ver aí. Vou tentar fazer com que foque no celular. Eu acho que focou no celular, né? Mas olha como que era minha barba, cara. Eu não tinha nada aqui embaixo, ó. Tinha um buraco. Meu queixo não tinha nada e meu bigode era totalmente falhado. Olha a minha bochecha também. É, apagou o celular. Calma que eu vou mostrar mais fotos pra vocês, mas só pra vocês terem uma ideia de como que era minha barba. E o que que eu usei durante esses seis meses? Eu usei esse bebezinho aqui, o famoso minoxidil. Então o que que eu fiz? Como ano passado eu tava acabando o exército, eu passei o ano inteiro careca e tendo que raspar a barba todo dia de manhã. Aí eu falei, mano, tô cansado dessa aparência, eu preciso mudar, velho. Eu tava cansado comigo. Então eu comecei a pesquisar no final do ano se tinha algum jeito da gente ter barba. Quem não tinha barba, se tinha algum jeito de acelerar o processo de ter barba, né? E eu encontrei o minoxidil. Existem três formas de minoxidil. O manipulado, que você não vai na farmácia e pede pra manipular. O minoxidil nacional, que você compra nas farmácias normais aí que tem a marca nacional. E o minoxidil importado, que é esse daqui que eu comprei. Se eu não me engano, os mais famosos são esse daqui da Kirkland e o Folhagen. Eu acho que esses dois mais famosos que são de fora. Pra você comprar ele, tem site aí que você compra que demora até 40 dias. Ou você compra em algum site no Brasil que chega rapidinho, só que é um pouco mais caro. Então eu fui lá e comprei. Eu até paguei um pouco mais caro porque, cara, eu tava cansado. Eu queria logo comprar o negócio pra começar a usar pra ver se tinha resultado logo ou não. Então eu acabei comprando um site brasileiro e acabei gastando um pouco mais. Só que hoje, depois de praticamente 6 meses, eu não me arrependo de ter gastado um pouquinho mais. Porque, mano, deu muito resultado. Deu muito resultado. Eu vou ensinar rapidamente como que eu fiz pra passar. Eu não vou mostrar assim no rosto porque não é o objetivo do vídeo. Mas o minoxidil, ele vem num potinho assim, com esse conta-gotas, tá? Tem 6 frascos dentro da caixinha ali. Eu tô no último e já tá acabando esse último. Então tô acabando o sexto mês já. Então ele vai vir esse conta-gotas. Você vai passar de manhã e à noite 1ml, ó. Ele vem a marquinha aqui de 1ml. Não sei se vai dar focando aí pra vocês. Mas ele vem a marquinha de 1ml e você passa de manhã e à noite todo dia. E lembrando, se você passar, não sai no sol. Senão você vai se ferrar, cara. Não sai no sol. Se você tem que trabalhar de dia no sol ou você vai sair de dia no sol, só passa a noite que já tá bom, beleza? Então o que eu fiz? Eu comecei a passar esse negócio todo dia durante 6 meses. No primeiro mês eu não vi muito resultado. Já no segundo começou a aparecer um pouquinho mais de pelo no rosto. No terceiro, no quarto, no quinto. E aí foi aumentando. E hoje minha barba tá assim. Faz uns 3, 4 dias que eu fui no barbeiro. Ele deu uma desenhadinha. Ele fez aquele famoso degradê da barba. Dá pra ver que aqui tá mais ralinho. E aqui embaixo mais cheio. E eu nunca tinha ido no barbeiro. É um sonho que eu tinha. Então quando o cara me deitou pra fazer minha barba, mano, eu pareci um rei. Só que eu tava no trono aqui. Eu vou pegar aqui pra vocês mais algumas fotos pra mostrar pra vocês que realmente deu certo, cara. Aqui, ó. Vou mostrar essa foto aqui de lado, ó. Não sei se vai focar aí pra vocês. Eu acho que vai. Esse aqui era eu de lado, ó. Eu não tinha quase nada na bochecha de barba. Vocês podem ver que eu tinha o desenho da barba, mas era muito rala, muito ruim. E olha hoje em dia, ó. Ó. Ó o antes aqui, ó. E olha agora. Mudou muito, cara. Mudou muito. Vou mostrar aqui uma outra foto pra vocês. Olha o meu bigodeira. Deixa eu ver se vai focar aqui pra vocês darem uma olhada, ó. Olha como que era falhado o meu queixo. E olha agora. Eu acho que deu um pouquinho de diferença. Ó, vou mostrar aqui pra vocês essas fotos aqui, se não me engano, foi durante uma semana que eu tava usando. Vou pegar aqui uma foto pra vocês verem, ó. Essa foto aqui eu tava usando durante uma semana, o minoxidil. Eu não tenho foto antes, porque antigamente eu tava no exército, né? Eu passei o ano inteiro no exército, então eu não tenho foto, tipo, com a barba crescida, só que falhada. Começa a passar ônibus aí. Isso aí. Essa foto aqui deu antes, ó. Vocês podem ver que aqui no queixo, ó, eu tinha um buracão liso, sem barba nenhuma. E aqui também era tudo falhado, ó. Eu não tinha aquela ligação entre o bigode e a bochecha, ó. Vocês podem ver que eu não tinha. E hoje em dia, ó, não tem mais aquela falha, tá fechadinho. O queixo tá bem melhor, tá até crescendo o pelo aqui, ó. E o bigode já não é mais falhado. E eu tô terminando de usar ele agora, na verdade, ainda não acabei o sexto mês. Ainda tem, tipo, mais da metade ou metade aqui do pote. E eu tô usando devagarzinho, tô demorando um pouco. Às vezes eu uso um dia sim, um dia não. Um dia sim, dois dias não. Pra já ir acostumando o rosto sem o minoxidil. Porque, cara, eu fiquei durante quase seis meses. E eu acho que o pelo começa a acostumar, eu não sei. Mas eu tô diminuindo um pouco a frequência agora de passar ele. E, galera, como eu falei pra vocês, é um medicamento. Não tô recomendando todo mundo usar, porque é perigoso. Você pode ter efeito colateral negativo. Eu tive alguns efeitos colaterais da pele tá descascando, sabe? Com coceira no início. Até hoje em dia eu tenho um pouco de pele descascando quando eu passo. Então, ele é bem forte. Ainda mais esse industrial aqui, ele é bem forte. Então, você vai ter efeito colateral sim. Na maioria dos casos, você acontece isso. Então, toma cuidado e procura um especialista antes de comprar, tá? Outra coisa, se você não tiver folículo na pele, que é folículo de barba, assim, não adianta comprar, galera. Porque esse negócio, ele ajuda muito. Vocês viram nas fotos aí que, tipo, eu não tinha praticamente nada de barba e hoje eu tenho. Ele ajuda. Só que você tem que ter o folículo. Você tem que ter aqueles pelinhos pequenininhos. Você tem que ter, sabe? Tipo, ele só estimula. Ele não vai fazer um milagre de crescer pelo na sua cara onde não tem, sabe? Ele só vai estimular o crescimento. Então, se você não tiver nenhum folículo na cara, você pode passar durante seis meses que provavelmente não vai crescer, galera. Eu já vi muita gente que não tinha quase nada de barba, passou e cresceu. Mas eu já vi gente que não tinha nada de barba, ele passou e não cresceu nada. Então, é isso, galera. O que eu recomendo é ter paciência, procurar um especialista pra você usar. Você encontra aí na internet um monte. E eu recomendo esse da Kirkland. Ele é mais forte, vai ter efeito colateral, mas os resultados vêm mais rápido. Deixa eu dar só um zoomzinho aqui pra mostrar rapidamente pra vocês aí como que tá a barba. Já tá começando a crescer. Eu fiz a barba esses dias no barbeiro, mas já tá começando a crescer, ó. Desse lado é um pouquinho mais falhado, ó. Vocês tão vendo aqui, ó. Só que é bem coisinha leve. E é isso, ó. Aquela parte onde eu tinha o buracão aqui não tem mais, ó. Tá bem fechadinho. E o queixo também, cara. Então é isso, galera. Eu tenho certeza que se eu usasse durante um ano, ele ia fechar aqui, provavelmente. Eu acho que fecharia aqui. E o pelo ficaria bem mais forte, mais escuro. Porém, eu não vou usar durante um ano, porque eu não tenho dinheiro pra comprar ele mais agora. Então eu vou finalizar o tratamento durante seis meses. E futuramente, se vocês quiserem, eu gravo um outro vídeo falando se teve alguma queda de barba, alguma coisa. Não é pra acontecer, mas se caso acontecer, eu gravo um vídeo aqui explicando pra vocês e contando, beleza? Então é isso, então. Pra galera que tava nessa dúvida, que chegava aqui no canal, que era antigo e chegava aqui do nada e falava Meu Deus do céu, como que você tá com barba? Tá aqui o segredo minoxidil da Kirkland. É isso, então. Até o próximo vídeo. Não esquece de seguir nas redes sociais, Instagram na descrição. E tchau!